O primeiro tempo, o segundo tempo foi um jogo extremamente diferente e aí o Neymar resumiu isso, né? Essa questão de você também saber sofrer, trabalhar na diversidade, como fez a seleção brasileira. Eu citei aqui durante a transmissão, nesse segundo tempo, na reta final do jogo contra a Colômbia, que o Brasil tentou ali, enfim, o tempo inteiro. Era um jogo também difícil, porque a Colômbia fisicamente é uma equipe, é uma seleção bem preparada em relação a isso. Então esse confronto do mano a mano sempre é mais complicado. Então foi um jogo bem difícil para a seleção brasileira e no finalzinho ali o Casemiro conseguiu fazer o gol. Então fica com aquela sensação que o Brasil consegue jogar também na dificuldade. Sofrendo, sofrendo, uma hora a gente consegue e ficou a sensação. Hoje, pelo lado defensivo, né? Tanto é que o Neymar parabenizou ali o sistema defensivo e ele ficou como o jogador mais avançado nessas duas linhas de quatro. O Neymar ficou solto lá na frente, puxou alguns contra-ataques, mas um destaque individual o Richarlison. O Richarlison já no primeiro tempo já tinha tentado fazer algo de diferente pelo lado esquerdo da seleção brasileira. Enfim, lado direito ali com o Isla, esse confronto foi um confronto interessante. E no segundo tempo, pós-expulsão, quando ele faz esse quarto homem do lado esquerdo da seleção brasileira, ele faz uma recomposição e fez um trabalho muito interessante. A entrada do Paquetá, quando ele consegue marcar um gol com três minutos do segundo tempo, você cria a esperança de que o jogo vai ser diferente, que o jogo vai ser do jeito que o Brasil gosta, de ter a bola, de jogar individual, passes verticais, enfim. E aí, com um pouco mais de, sei lá, dois, três, quatro minutos, vem a expulsão justa do Gabriel Jesus. E aí o cenário ficou um ataque contra a defesa. Um ponto, não vou falar sorte, né, porque é uma questão de qualidade técnica da seleção chilena, eu senti o Vidal, já não é mais aquele Vidal de pisar na área, daquela finalização à meia distância que ele sempre teve como uma das suas características. Enfim, o Menezes que entrou e principalmente o Palácios, a tomada de decisão na intermediária da seleção brasileira foram tomadas decisões equivocadas pela seleção chilena. Isso, enfim, obviamente favorável à seleção brasileira, porque teve pelo menos quatro, cinco possibilidades de passe num lateral, num Mena ou num Isla, ou até mesmo um chute à meia distância. Aliás, essa opção de passe pelas laterais, porque o Brasil se comportava bem nesse sistema defensivo, então você tem que acelerar essa bola e fazer ela chegar rápido no pé dos laterais ou dos jogadores que estão abertos, eles tentavam a finalização. Então essa tomada de decisão acabou favorecendo a seleção brasileira.